Está começando o Respondendo Dúvidas com Inscritos. Eu sou o Rods e comigo está o Vitor Hilário. Ele está aqui com a gente, que ele mandou uma mensagem para mim querendo tirar algumas dúvidas sobre a parte de Android e pediu para estar vendo o repositório dele, que é uma duplicação que até melhor, eu vou deixar ele estar explicando. Explica aí, Vitor. Então, esse é um projeto que eu fiz como um projeto pessoal. Então, ele envolve algumas tecnologias que o mercado está usando hoje em dia. E também como aprendizado, eu usei tecnologias como o Firebase e também busquei implementar as arquiteturas do Android, também como o MVVM. E acabei publicando na Google Play. E ele mandou mensagem para mim pedindo eu tirar algumas dúvidas que eu vou fazer. Então, o vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu vou estar respondendo algumas perguntas dele, que ele já deve ter separado. Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível. E depois a gente vai analisar o repositório dele para saber a minha percepção e dar talvez algumas sugestões de melhorias referentes ao projeto que está até na Google Play. Eu vou deixar no link aqui. Então, se você gostou da ideia e quer fazer isso também comigo, é só mandar mensagem, a gente marca e é bem por aí. Então, vamos começar com a parte de perguntas. Então, começando com a parte de respondendo as perguntas. Quais são as perguntas que você separou aí, Vitor? Vamos lá. Sobre o projeto. Tá. Bem, tem algumas coisas na arquitetura do Android que geram algumas dúvidas, né? Principalmente a parte do domênio. Como a gente pode ver na arquitetura do Android, lá na documentação, tem a questão que ele pode ser opcional. E até que ponto ele deve ser considerado a ser utilizado? Essa é uma dúvida que eu tenho. Nesse projeto eu acabei não utilizando o domênio, porém, vale ressaltar que é uma parte importante no desenvolvimento e que deve ser analisado. E por isso que eu tenho a dúvida quanto a... Quanto a essa parte. Como e quando a gente deve usar o domênio nas nossas aplicações? Tá, eu vou dar uma percepção nisso, uma ótima pergunta. Na documentação do Android, você deve ter falado do Google, né? Como você falou que você viu, você deve ter vindo a média, né? Que é Modern Android Development, eu acredito eu. Lá eles explicam essa separação de layers de camada, que é muito partindo do princípio do Clean Architecture. Eu vou dar a minha percepção, mas... Minha percepção, o que eu uso na prática e porquê é meio que opcional. Teve um do vídeo de arquitetura que até fiz aqui no Codando, explicando. É comum em chamadas do Android e assim, tá? O Vitor vai perguntando que não é porque a gente tá gravando e que a ideia é que você fique bem claro isso pra ti, tá? Tudo bem. Mas, ó, hoje a gente tem separação por camadas, que é Data, Domain e o Presentation. Se você faz um GET, normal, normal, fiz um GET de... GET, tudo bem? Que é o método de buscar as coisas, beleza? Num API, você vai buscar as informações. Se você fazer um GET e retornar, sei lá, um JSON que tem nome e descrição no repositório, aí também é opcional pra quem quiser converter. Eu geralmente converto o objeto de response pro objeto da aplicação. Então, vamos supor que você tenha um VitorResponse. E você tenha um nome, descrição e idade. Não importa. E você, no repositório, você faz o mapeamento, né? Que é onde fica a parte do upper ali, a parte do map transformando de objeto para outro. Então, o seu VitorResponse se transformou em Vitor. Simples assim. Então, você tá pegando esses atributos, nome, descrição e idade, e você tá colocando no objeto do Vitor, que é o objeto da aplicação pra ser passada pras outras camadas, nome, idade e descrição. Se você parar pra pensar, se você tá usando esse objeto só isso, que aí isso acontece talvez 80% das vezes, quando você cria uma camada de domain, na camada de domain você só tá basicamente pegando do repositório, que é a da camada de layer de data, e tá só repassando pra camada de presentation, que provavelmente você deve estar usando o VueModel. Então, fica meio que, não é burra a palavra, mas fica meio que, sei lá, ambíguo, digamos, um pleonasmo ali. Você meio que tá batendo no Zcase, na camada de domain, Zcase, Interact, não importa, que busca do repositório, você volta pra essa camada de domain, você não tá fazendo nada, nenhuma manipulação, nenhuma regra de negócio, e tá devolvendo pro VueModel. Então, até no repositório do Sanflora, que é um dos repositórios lá do Google, que eles usam como sample, como exemplo, muitos VueModules é direto do repositório. E é muito por causa disso, você não tem uma necessidade, uma camada de domain, porque você não tá utilizando, você não tá utilizando a regra de negócio, não tá utilizando nada. Então, não necessita tanto você ter um domain. Até ficou tranquilo o motivo? Sim, então, outra dúvida que eu tenho sobre isso. Não, não, mas eu tenho um ponto, que é o meu ponto de vista, mas esse ponto ficou claro. Sim, ficou bem claro. Tá. Só vou falar minha percepção, só pra concluir meu assassino, tu já vai pra tua pergunta. Qual é minha percepção? Tem um maldito depende, né? O que você vai mais escutar em tecnologia, se ainda tá entrando na área, mas você vai escutar, ou deveria escutar, é as pessoas falarem depende. E isso é um fato. Porque, pra mim, tem um depende também. Se um é um projeto pequeno, é um projeto só tá você trabalhando, é um projeto tá você e mais duas pessoas do seu time trabalhando na empresa inteira, cara, acho que faz sentido vocês fazerem um acordo e não ter essa camada do meio. E se não tiver um aplicativo, se for um aplicativo normalmente simples, que é só de visualização, e não ter regras ali, faz muito sentido isso. E pra caramba. Então, eu não vejo problema nenhum. O ponto é quando esse projeto começa a escalar. Aí tu trabalha com um projeto com... Por exemplo, o teu projeto eu tô vendo aqui, a gente não mostrou ainda, mas tem um módulo. Que é o módulo app. Tu trabalha com um projeto de 90, 100 módulos, 80 módulos, com 20, 30, 40 devs, 80 devs, aí já tu começa a ter um problema. Porque se você não obriga a ter um domenio, que eu, normalmente, empresa grande, quando eu atuo, né, eu obrigo a ter um domenio, é pra preservar que o repositório ou o view model não sofra o risco de colocar a regra de negócio. Que, provavelmente, se você não tem uma camada de domenio estabelecida, o que vai acabar acontecendo? Corta. Só a luz. Caralho, tá foda hoje, hein, ô Vitor? Calma aí, calma aí. Eu vou cortar no vídeo depois. Se você não tem algo estabelecido, corre o risco do amiguinho do seu lado de olhar a arquitetura já do seu projeto e falar assim, ah, o cara, tipo, ele tem um repositório. Eu tenho o view model, putz, mas eu preciso verificar e fazer alguma regra. Ah, deixa eu colocar aqui no repositório. Aí já tu começa a poluir o projeto e tu já começa, ao meu ver, a sujar as camadas que elas deveriam ser um pouquinho mais separadas. Então, em meados, o meu ponto de vista, dependendo do projeto, se aquele projeto é escalável ou é um projeto grande ou é um projeto nem que seja muito grande, mas você trabalha com muitas pessoas, eu acho que é pertinente você ter uma camada de domain para preservar essa camada. Ah, Rodrigo, mas 80% das vezes eu vou bater no repositório, o ZQI só vai bater no repositório e vai devolver para o meu view model. Não tem problema. Mas isso preserva quando tiver alguma alteração, manipulação de regras, ficam separadinhas, isoladas no domain e não polui nem o seu repositório e nem sobrecarrega o seu view model, que seria só para apresentação. Tranquilo? Compreendi, muito bem. Uma coisa interessante também é que você pode mapear alguns tipos de retorno que você tem do repositório, você mapeia ali pelo domain, assim como você disse, e vem outro tipo de dado para a interface, então você consegue mapear algumas classes e transformar elas. É. Essa parte de mapeamento normalmente fica no repositório, por isso que eu normalmente separo em dois tipos de objetos. O objeto que tem a VitorResponse, que você vê o que o backend retornou e você pega, o VitorRequest, entra na mesma classe, digamos assim, e o VitorEntidade, que você pega de coisas locais como o Room. E tem o Vitor da aplicação, que você pega esses três tipos de objetos, praticamente vai trabalhar em um nas camadas mais próximas da tela do usuário. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Respondi a sua primeira pergunta, Dibus? Sim. Tá. Então vamos para a próxima. Bem, outra dúvida que eu tenho quanto a desenvolvimento no XML, sem ser o Jetpack Compose, quanto ao Fragment Manager. Então a gente tem ali a navegação com componentes, mas a gente também consegue não utilizar ela. Então a gente usa ali o suporte Fragment Manager e a gente consegue fazer um Add, um Replace e um Fragment, sem precisar a gente criar um gráfico da nossa aplicação. e... Será um gráfico da aplicação? Não entendi. Tipo o Navigraph, tá falando? Isso, Navigraph. Ah, tá. Tá bom. Então a gente cria ali e a gente utiliza ali no Navigation. Só que a gente também consegue não utilizar. Então a gente vai lá e coloca um suporte Fragment Manager e dá um Add, um Replace, conseguir adicionar também alguns tipos de argumentos. Mas a questão é qual é mais utilizado hoje em dia, sabe? porque eu já tive um projeto que eu utilizei essa questão de navegação, que é esse app, mas também quando eu estava começando eu fiz outro que não utilizou. Então isso é mais assim, depende também, aquela questão de depende ou é algo assim que o componente de navegação veio para substituir? Tá, são coisas bem distintas cada coisa que você falou, tá? Tô com medo de ficar muito longo esse vídeo, mas vou tentar resumir. O que você falou do XML é o que monta os layouts. Esquece o Compose por enquanto, tá? Você vai montar os layouts no XML. O que você falou de fragmento que você faz o Support Fragment e quando você tem o fragment você usa o Child e o Support Fragment isso é um fragmento que você, quando no seu XML você cria um Frame Layout e você precisa... o Frame Layout como se fosse um... eu dou um exemplo que a Activity é como se fosse um quadro e a Moldura é o Frame Layout só para dar um exemplo mais fácil. Então o fragmento pode ser qualquer moldura você pode ter uma moldura com duas molduras você pode ter uma moldura única pegar uma moldura única então você tem um único Frame Layout então é uma tela branca, digamos assim e você pode pintar do jeito que você quiser. Aí o Replace e esses métodos geralmente eu utilizo o Replace porque a gente está pegando a mesma... tem a moldura e tem o desenho dentro a gente está pegando é como se fosse o mesmo fundo e só trocando o papel sabe, tipo colocando e colocando outra em cima por isso que a gente faz um Replace Uma troca, né? É, uma troca então tipo normalmente é isso tem como você fazer outros métodos do suporte suporte Fragment Manage agora eu não lembro agora se é exatamente esse o nome faz tempo que eu não mexo mas normalmente é isso então XML é que você monta a tela fragmento é um... é como se fosse uma... não é isso exatamente mas é como se fosse uma Activity só que a Activity tem o seu próprio ciclo de vida e dentro da Activity você coloca um fragmento que tem um outro ciclo de vida tá? e esse fragmento você coloca no XML associa no XML com o Frame Layout então você pega o seu fragmento A põe no seu XML do Frame Layout e você coloca o seu fragmento nessa moldura que eu falei o que você me perguntou é do Navigation do Navigraph é outra coisa então respondendo a sua pergunta do fragmento a isso sobre a navegação não é um depende isso depende não é um depende de qual que é você pode ou não isso depende muito do direcionamento da equipe a navegação antes era feito via Intent quando você quer fazer Activity ou via Support Fragment se você quer manipular os fragmentos isso tranquilo Fragment Manager no caso isso normal isso tu vai achar aplicações não vejo problema ser isso e tá tudo bem foi criado o Navigation já faz alguns anos eu praticamente mexi há uns quatro anos atrás ele era bem estável aí depois nunca mais mexi na atualização que eu trato de outra forma não vou entrar até outro mérito mas o Navigation ele tem o Navigraph que é onde você consegue de fato fazer todas as rotas da sua aplicação é como se fosse um deep link interno modo de falar e nessas rotas você consegue direcionar sim para um fragmento e sim para uma Activity e lá dentro você consegue direcionar o fragmento são são é o que eu quero dizer eles meio que se conectam na hora de conversar que eu estou falando mas são coisas um pouco distintas tá entendi e o que você falou tu falou do Compose ou não? tu perguntou do Compose ou não? não eu cheguei a é é porque o Compose também tem um é tem o Navigation Compose aí eu falei referente ao XML que a gente tem um Navigation Component ah não não, tudo bem então o XML é uma coisa que no XML você monta o Navigraph o ponto X acho que é Navigraph ou Navigraph faz tempo não lembro ponto XML lá dentro você monta o Navigraph e o Navigraph você monta sei lá o fragmento com seus ATTRs e por aí vai isso é uma coisa tá o que eu quero é que você fique que você consolide é que uma coisa é o XML XML é toda a parte de resources do Android que ele vai ler aquilo então lá no Android tem uma pastinha tem a main e acho que é a irmã não sei se é dentro ou se é irmã agora falhou a memória mas tem uma pasta chamada resource nesse source você põe o XML ou drawbacks mas pegando a parte do que você está falando do Navigraph tá e o fragmento XML para montar layout colocar um frame layout usar fragment manager isso aqui é outra coisa meio que se converge na hora de você implementar na prática mas são coisas distintas tá tudo bem e do compose só dando meus dois centavos eu ainda não estou usando profissionalmente o Navigation do compose então eu só estou usando o nosso projeto do Netflix o Navigation Compose que ainda não fiz vídeo mas vai ter vídeo no Code na TV sobre isso e eu acho ele bem mais fácil ele lembra um pouco o route do Flutter não falando que é a mesma coisa tá gente falando que me lembra o que me lembra você cadastra e registra todas as rotas quando você pede uma rota lembra também um pouco o Navigraph bastante quando você pede uma rota ele vai lá e vê qual que é a rota que foi registrada com aquele tipo e te direciona pra lá o do Navigation Compose agora eu não lembro porque eu não gosto muito do gráfico eu não lembro se faz eu sei que o Navigraph faz o gráfico o que seria o gráfico você tem o seu XML e lá dentro ele mostra a rota rota A vai pra B que B vai pra C e C vai pra D e E tá ligado ele mostra isso o do Compose eu não lembro até deixa nos comentários porque quando eu fiz eu não gosto muito dessas coisas aí eu prefiro ver o do código ali mas do Navigation Compose eu não lembro mas ajudou a responder? ajudou sim então tá bom qual que é a próxima? bem agora algumas perguntas referentes ao mercado de trabalho e algumas questões também dentro do Android tá bom bora lá bem eu tenho uma dúvida quanto a CI CD que é a parte ali de de pós de pós build do do seu projeto então você tá ali curando depois de um tempo você precisa é meio que colocar em produção e como que isso é feito dentro das empresas? você tem um profissional especializado pra isso ou se o desenvolvedor tem que ter essas stacks ou se é algo assim que é bem relativo depende muito é depende porque assim depende muito da empresa também por exemplo a empresa que eu estou atualmente é a primeira empresa que tem de fato um DevOps de mobile que não preciso me preocupar tanto mas durante a minha carreira inteira aí não posso comentar talvez as empresas que eu trabalhei mas depois só dá uma olhada no meu LinkedIn todas as empresas que tinha que cuidar do CI desse dia era eu então só nessa de agora mesmo assim eu monto eu montei a CI inicialmente mas a parte global tem um time DevOps que tem ajudado bastante e a gente tem convergido e dado outras coisas muito boas mas normalmente depende o que a empresa te fornece isso é uma stack que o DevAndroid deveria saber acho que não mas é bom e acaba até sendo diferencial ah se tu tem um cargo mais alto é bom você saber sim até para suporte para o time que você dá problema no CI e a diferença do CI e do CD é o Continuous Integrations e o Continuous Delivery que é o Integra Contínua e o Integração Contínua qual a diferença na prática bem rápida a a Integração Contínua você tem roda tá rolando a sua Pipeline ele roda fecha tudo fecha a casinha faz os testes unitários faz o build gera o artefato e deixa na tua mão e você faz o que você quiser com isso em resumo do resumo o do Delivery ele faz tudo isso e entrega para mim na loja você pode entregar como teste interno aí tem outras características você pode pegar o próprio API lá do Google e trabalhar em cima mas pensa assim um você pega a caixa e outro você já a caixa já vai para Google e já resolve tranquilo? tranquilo e sobre saber essas skills eu acho que é interessante repetindo reforçando mas o que eu recomendo para qualquer nível talvez não seja nem tanto como criar um CI mas talvez você entender o processo por exemplo normalmente no CI vai ter o processo de Buildar o Buildar é gerar praticamente vai fazer o Assemble Debug na sua aplicação ou se for para produção vai gerar um Assemble Release ou se você tiver algum flavor alguma coisa vai fazer o Assemble ao seu flavor e por aí vai vai rodar geralmente roda em empresas bem padrão camada de testes parte de cobertura aí depende do direcionamento da empresa da priorização da empresa vai rodar algo de segurança como se fosse um cara esqueci o nome do escudinho ali Forte Client não lembro agora acho que fugiu agora mas geralmente vai rodar um para verificar a parte de segurança esqueci o nome mas enfim e no final das contas vai fazer a publicação para algum ambiente seja a Amazon algum lugar que você pode pegar esse artefato entendeu ou jogar direto para a loja cara normalmente sei lá 90% é isso lógico que tem coisas mais complexas do que estou falando você pode fazer uma geração de artefatos de SDK fazer uma SDK se você sabe tem a sua aplicação e tem as bibliotecas você pode trabalhar com o CI que faz bibliotecas você pode trabalhar com versões de candidate que é versões testadas antes do desenvolvimento e depois gerar de release mas isso eu acho que é um pouquinho mais elaborado mas deu para resumir e ajudar? deu sim essa parte é que eu tinha muita dúvida porque é algo que algumas vagas pedem então sempre tive essa esse ponto de interrogação na minha cabeça porque das vagas só comentando se for um cargo menor do que o sênior eu estou falando eu Rodrigo cada pessoa aí pensa de uma forma mas o Rodrigo se for menor do que sênior eu acho interessante você saber como funciona de sênior para especialista eu já acho interessante a pessoa saber pelo menos não criar um do zero acho que talvez isso depende até o quanto a carreira proporcionou para ela tipo estou falando proporcionou no sentido tipo às vezes a pessoa até sendo especialista não é um demérito ela não saber porque ela não precisou entendeu? então é muito mas saber como funciona ali eu acho que é bem pertinente para cargos mais altos para você que tem um cargo você está começando agora e tem pessoas talvez até pleno eu acho que só saber como funciona no sentido de como usar eu já acho que é o suficiente beleza bora próxima pergunta aqui que eu tenho sobre corotines e rxjava nessa disputa o rx ele está ficando para trás ele está sendo substituído pelo corotines ou o rx ainda tem uma grande popularidade no mercado mercado de andoite tá vou dar a minha percepção minha percepção não é verdade absoluta tem outras pessoas até deixa nos comentários qual a sua percepção que é bem válido mas assim vou dar a minha eu sou rx rx na veia ali antigamente eu mexia muito com rx eu adoro rx acho que quando você aprende rx ir para o flow ou corotines que corotines lá dentro vai ter o flow enfim desculpa o flow vai ter dentro a corotines falei ao contrário isso fica muito mais fácil de entender assim é absurdo ah tem o state flow ah legal state flow é o public subject coisas assim fica muito fácil só que o rx ele não teve uma adesão ele teve uma adesão muito grande alguns anos atrás só que eu tenho reparado das pessoas com que eu convivo tanto no meu trabalho quanto na comunidade que as pessoas elas tem muita dificuldade de entender o rx e o corotines é mais fácil de entender e eu sendo bem sincero até na época do corotines na aplicação que eu estou eu fiz um um extension parecido com o rx para ficar mais parecido porque me incomodava um pouco eu acho que o corotines é o que o pessoal vai acabar usando mais ele é mais fácil para manutenção ele é mais fácil para estar usando o rx é uma bazuca muito legal então se você de repente está trabalhando com um projeto muito complexo talvez o rx seja uma boa pedida se alguém souber de alguma coisa que eu não saiba comente mas eu não até onde eu sei o rx não está morrendo eu estou falando repositório do rx biblioteca do rx não tem nenhum indício disso eu acho que é mais gosto do uso do projeto então se você está usando um projeto muito mais complexo o corotines ele talvez te possibilite usando o isync o await o flow usando o callback flow e o caramba da vida só que com o rx você consegue manipular mais fácil os seus dados as informações não que com o flow você não consiga mas com o rx você consegue fazer muito mais então eu hoje e o projeto que eu atuo justamente eu fiz essa troca tinha rx eu troquei para corotines e depois troquei para flow e é o que eu recomendaria você estar estudando então eu não acredito que o rx seja descontinuado só se alguém souber de alguma coisa que eu estou desinformado e tudo bem mas rx eu acho legal saber e se for uma compensação muito grande vale a pena o rx vai suplir tua necessidade rx bide também talvez que alguém conhecer também vai suplir essa necessidade só que para 99% provavelmente corotines ainda mais o flow que eu acho que ele é muito bom é bem gostosinho de mexer com ele ele vai te suprir você não falou do live data mas também do live data que ele é life cycle que eu sempre esqueço o nome da palavra eu acredito que deixa ele de lado por enquanto e faz mais sentido usar com o flow eu acho que é isso tá uma pergunta também que eu tenho quanto ao compose agora se as empresas já já pensaram ou se tem alguma previsão futura de estar aderindo ao compose ou se vão permanecer no xml por um bom tempo ainda porque é algo que pode ser demorado dependendo dos projetos é que isso é muito direcionamento das equipes por exemplo é que não posso falar de outras empresas que eu não sei todos os projetos mas dos círculos que eu tenho quase todo mundo está usando o compose e a tendência isso é uma coisa bem legal na comunidade do android o android em si a comunidade eles tentam colocar adesão bem rápida das tecnologias e eu mesmo estou colocando o compose a tendência é que use o compose eu conheço vários vários projetos colocando o compose e é muitos e o compose facilita bastante porque o xml ele é meio quando você está acostumado ele não é tão triste mas a primeiro a primeiro o primeiro impacto ele é meio meio chato ainda mais se você está mexendo com constraint pior ainda se você começar a mexer com linear layout ou relative layout já começa a ficar os primeiros recyclers view que a gente faz é um absurdo os adapters das múltiplas views dentro do recyclers view é que o recyclers view se tu começar a separar por cada parte ele não é tão treta ele é o recyclers view ficado em xml e ele tem uma classe para cuidar desse recyclers view se chama adapter e dentro dessa classe você tem um xml que vai ser o item então não é tão elaborado mas sim no compose é mais simples então responde sua pergunta acredito fortemente que todas as empresas estão com uma tendência muito grande um movimento muito grande é lógico que o gráfico de migrar ou ir para a compose vai ter um depende muito violento porque eu mesmo não pretendo refatorar as classes antigas para a compose para mim é daqui para frente até deixei nos comentários com a sua abordagem mas eu acho só se a pessoa estiver mexendo lá na tela estiver refatorando ela falou já muda para a compose aí eu acho válido mas mano a classe já está funcionando lá está quietinha lá no canto dela eu vou refatorar para a compose para mim esquece ainda mais que se tu falasse para produto eles vão ter infarte ainda produto é o pessoal que ajuda a fazer as priorizações de demandas tá ajuda fortemente ali né então eu acredito que sim vai ter essa parte mais essa virar de antichave para o compose e é isso essas foram as dúvidas que eu tinha e ajudou demais essas dúvidas são bem recorrentes assim que eu tenho porque como eu estou começando agora eu não tenho uma visão muito ampla é bem focado nos estudos mesmo que eu tenho não tenho uma noção muito para fora disso e me ajudou muito a conseguir compreender alguns fatores que ocorrem dentro das empresas e também no mundo android brigadão fechou e a gente eu sempre acabo esquecendo se inscreve no canal e deixa o seu like e se você igual o Vitor quiser fazer algumas perguntas pode deixar para o comentário não tem problema mas como o Vitor queria fazer algo mais próximo e a gente acabou fazendo então se você quiser também é só mandar mensagem para mim que a gente combina um dia beleza provavelmente a parte de ler repositório não sei se vai ficar ainda nesse vídeo ou se vai ficar no próximo então de qualquer forma já ativa o sininho para ficar mais atento aí nas novidades do Cuidão TV beleza valeu Vitor falou tchau tchau